Corpo fechado, corpo fechado, e a verdade continua a ser maltratada Por padres, pastores, políticos, comovidos e muitas delas vezes Por mim e por você, verdade maltratada Corpo fechado, corpo fechado, e a verdade continua a ser maltratada Corpo fechado, corpo fechado, e a verdade continua a ser maltratada Corpo fechado, corpo fechado, e a verdade continua a ser maltratada Corpo fechado, corpo fechado, e a verdade continua a ser maltratada Don't give up your fucking fight Don't give up your 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 fucking fight Don't give up your fucking fight Don't give up your fucking fight De puto! PINCHO!